E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá amiga, olá amigo. O bloqueio atmosférico que há sobre o centro do país impede a progressão de qualquer nova frente fria. E quem se beneficia com isso é o estado de São Paulo também, que continua com clima seco, muito sol durante o dia, porque nevoeiros pela manhã até umas 8, 9 horas, depois o sol, né, nevoeiro que baixa, sol que racha, eleva a temperatura, temos aí pela frente elevação até muito significativa para essa época do ano. 30 graus em várias cidades do interior paulista, no litoral 28 graus e na capital também. Agora não esqueça, porque as noites são longas, estamos no inverno, depois das 5h30, 6h da tarde, começa a baixar a temperatura e rapidamente vem, com o decorrer das horas, o friozinho. Portanto, agasalhos à noite. Durante o dia é feito cebola, tirando tudo quanto é agasalho, descascando, depois colocando de novo à noite. Clima muito seco, hidratando o corpo, tomando muita água. Tempo não muda por enquanto, é muito sol. E calor para a época do ano. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo 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 O Homem do Tempo